Oi, pessoal, aqui é a Rafa e hoje eu tô com a Elin, tô muito feliz de estar com ela. Ela foi a minha consultora que me ajudou, né, não só ela, mas a empresa dela que me ajudou no application do MBA e esse vídeo quem pediu foi o Márcio Rodrigues, que fez um comentário perguntando. Então, gente, mandem perguntas que a gente tenta responder. Elin, muito obrigada pelo seu tempo hoje, conta pro pessoal quem é você, quem que é a sua empresa. Sim, primeiro, desculpa qualquer erro de português, o meu sotaque primeiro, mas eu sou a Elin, eu criei a Elin Wallace Consulting faz quase uma década, aí a gente trabalha muito com as pessoas de MBA, também de mestrado, de vez em quando, mas o nosso foco principal é o MBA. A gente presta tudo menos serviços de tudo menos o Gnet, que é uma coisa que eu não tenho muita coragem de começar, mas aí a gente tem uma metodologia que é muito baseada em achar o que é muito único da pessoa. Aí a gente, geralmente, trabalha com grupos menores pra conseguir prestar uma consultoria mais focada. E aí a gente começou no Brasil e agora trabalhamos com gente no mundo inteiro, que também é interessante ver todas as histórias, o que que tá acontecendo no mundo, até ver o Covid passando do Japão pra China, pra Europa, pra cá. Esse tipo de coisa é muito interessante ver como que tá mudando o mundo e trabalhar com pessoas como você, que foi um prazer enorme. Aí a gente, acho que a gente pode entrar em mais detalhes, mas mais ou menos é isso. E a Elin, agora que eu descobri que é Elin, eu sempre falei Elin, então realmente é um pouco diferente. O mundo é um pouco diferente, então eu gosto de todas as pronuncias. E Elin, você pode só explicar pro pessoal por que que você fala português, por que que você tava no Brasil? Sim, sim. Eu fui pra Brasil, eu tô tão acostumada a falar, acabei de sair, que eu fui num Fulbright, que é um programa pelo governo americano. Eu fui pra Araraquara, inicialmente, pra dar palestras lá sobre cultura americana. Depois a gente começou a desenvolver um projeto junto com Ciências Sem Fronteiras, pra tentar ajudar as pessoas a conseguir ir com mais frequência, se preparar mais pra ir pros Estados Unidos. Porque tinha na época muita gente que tava interessado, mas que não sabia pra onde começar. Aí é uma história muito comum, mesmo com o MBA. Aí eu fui pra Brasil pra fazer isso. E aí eu gostei muito, eu montei a empresa pra focar mais em mestrados, que eu trabalhei antes como admissions nos Estados Unidos. E aí a gente foi crescendo. Começamos pequeno, com cinco clientes. E agora a gente tem a empresa que tem. E fui por causa disso. E meu marido também é brasileiro. Também fiquei por amor, né? Mas eu gostei tanto do Brasil pra morar lá. Então é um país que a gente sempre volta. Eu amo de paixão. Ai, que delícia, Ellen. E deixa eu te perguntar duas coisas. Você pode falar um pouquinho do time da Ellen Lolles com sangue? E o tipo de cliente que vocês atendem, né? Você falou um pouco da geografia, mas fala um pouco, né? Pro pessoal que tá vendo a gente pensar, ah, talvez eu sou essa pessoa. Sim, sim. Aí vou falar primeiro do time, que a gente faz pelo modelo um pouco diferente. Que muitas vezes tem um consultor que faz tudo. Mas eu achei interessante ter uma pessoa, que no caso é eu, que cuida muito da estratégia de pensar nas metas, de construir a história, como a gente vai apresentar você. Escolher as escolas que são mais adequadas. Pensar como o MBA faz parte de um plano de carreira. Aí a gente tem depois pessoas que são muito especializadas em revisão de textos, em currículos, em entrevistas. Eu achei importante porque eu não tenho todas essas habilidades no nível que essas pessoas têm. Eles são especialistas. Então a gente sempre trabalha juntos. Eu cuidando da parte estratégia e o time cuidando um pouco mais da parte de entrar nas revisões das ações e essas coisas pra deixar tudo da mais alta qualidade possível. Aí os tipos de cliente tem de tudo. É muito legal essa parte que, é claro, que acho que todo mundo acha que, ah, se eu não fiz private equity, investment banking ou consultoria, não tem muito lugar pra mim no MBA, que não é o caso, né? Tem todo mundo, do mundo inteiro, pensando no MBA. Então tem pessoas de tech, de wildlife studios, por exemplo, foi um recente que, ah, não, pessoa que trabalha numa empresa de games, não deve fazer MBA. Não vai, ele vai pra Stanford esse ano. Entendi. Vai mesmo, né? Tem pessoas do mercado de agricultura, que nem você, que vai pro Harvard. Tem muitas pessoas de family business. Se você, ah, eu trabalho numa empresa familiar, é uma empresa famosa, eu não vou passar. Não, tem muita chance da indústria. Então tem muita gente do mundo inteiro com muitas áreas, muitos anos de experiência também. Acho que isso é importante falar. Que, ah, não, eu não tenho aquele quatro a cinco anos de experiência, não é pra mim. E eu anoto pros brasileiros que, infelizmente, é só a partir do momento que você se informa de faculdade que eles contam. Então o internship, mesmo sendo pesado, não conta nesse número. Mas aí é uma coisa também se a gente trabalhou dois anos atrás com cara de 42 anos que foi pra LBS. Porque ele teve uma razão boa pra ir pro MBA. Então eu acho que o MBA faz muito sentido pra quem quer avançar uma carreira em business. Mas aí se você quer uma carreira muito técnica, também talvez não faz sentido. Mas pra quem quer avançar no business, cuidar da empresa familiar, trabalhar como empreendedor... Empreendedor é uma palavra sempre difícil. Aí faz muito sentido. Sim. Mais difícil que empreendedor, pra mim, é entrepreneurship. É uma palavra difícil em qualquer língua, né? Sim, sim. E, Elin, você pode contar um pouquinho pro pessoal como que a sua empresa ajuda os seus clientes a terem sucesso, né? Ou seja, fazerem os applications e serem aceitos nas universidades, nos programas? Sim, sim. A gente, então, tem uma mistura de ter um framework de estratégia que ajuda a entender como que funciona como é um processo inteiro. E aí também pra conseguir fazer uma coisa... Desculpa, meus vizinhos resolveram agora cortar grama. Não sei se tá atendendo. Ah, perfeito. Aí a gente pensa muito nessa questão de framework, mas também de ter um approach individualizado. Porque aí não adianta falar que, ah, todo mundo que é de consultoria tem que apresentar esse tipo de história. Qualquer mulher tem que falar de empoderamento de mulheres, qualquer coisa. Aí é importante ver, ah, não, suas metas precisam ser bem definidas, por exemplo. Mas aí quais metas, como definir, como falar da sua paixão por essas metas, vai variar muito. Então, eu acho que isso é muito importante porque tem, acho que tem algumas, algumas coisas no online que tem tipo um template que você pode usar e preencher. É legal, mas é importante lembrar que sempre tem que individualizar, tem que customizar para o seu caso. Aí a gente aplica essa metodologia, passo por passo. inicialmente é mais estratégia, né? Pensando quais metas que você quer apresentar. Acho que uma coisa que muita gente vai para o MBA para pensar que, ah, eu vou descobrir o que eu quero fazer no MBA. Que é muito importante. Mas também as escolas querem ver que você tem um plano bem pensado sobre o seu futuro. Claro que pode mudar. Ninguém sabe 10 anos para frente como o mundo vai ser. Mas aí para entender por que você está fazendo um MBA só para fazer, para ter um intercâmbio realmente não é uma boa razão. Então, ah, eu quero avançar nessa indústria, trocar de indústria, trocar de geografia. Tudo isso são razões muito boas. Aí a gente também pensa no personal brand, como a gente consegue explicar tudo de você que não é só sua carreira, mas também sua carreira, mas que mostra além dessa pessoa de carreira, de resultados, para ver como você consegue agregar um valor diferente para a turma. E também pensando nas escolas, quais escolas fazem sentido, quais notas de GMAT são importantes para ficar competitivo nessas escolas. Pensar no recommender. Então, a gente sempre faz muito nessa parte de estratégia, que você também pode falar um pouco da sua experiência, se quiser. mas aí pensando de ter uma base importante, um foundation muito importante para que quando você começa a criar as matérias, os S's, fazer as entrevistas, fica tudo muito alinhado com a história que você está fazendo. E acho que assim também facilita para entender como você vai posicionar seu perfil na frente das admissions committees. Sim, e eu lembro muito que uma das primeiras coisas que a gente fez, você tem tudo organizado, usa o Basecamp, uma plataforma. Então, você entende do primeiro dia ao último dia, tudo o que você tem que fazer. Eu acho que para o candidato, para a gente, é muito bom, porque você não fica tendo que... Ai, meu Deus, o que falta? Não, está ali o que falta. Faz passo por passo. As primeiras coisas tinham que... Era um documento com várias perguntas. E para eu responder aquelas perguntas, eu tive que te contar a história da minha vida inteira. Assim, meu avô, minha avó, minha mãe, meu pai, cachorro, sabe? Cavalos, né? O cavalo entrou, né? O cachorro ficou bravo. Ele quer falar de cachorro. Mas, enfim, eu tive que contar tanta coisa para você me ajudar a falar, bom, qual que é a linha que a gente vai costurar aqui, né? Quais histórias que a gente vai contar? Algumas a gente queria e não deu, né? Eu fiz um estágio no Exército com um cavalo, que é muito legal, mas ficava um pouco fora do resto da história. Então, ah, não deu para usar. Mas a estratégia é isso, né? Você tem que organizar tudo e começar a entender. Hum, eu vou daqui para cá, ou daqui para lá. O que eu quero contar? O que eu... Talvez não mude tanto, né? Foi isso que eu senti. Sim, exatamente. Porque eu acho que aí... Muita pessoa acha que o processo começa em escrever redação. Aí pode começar lá, mas geralmente vai jogar fora essas redações e começar de novo. Porque aí, como você falou, essa história é uma história excelente, muito interessante. Mas geralmente a gente tem entre 500 e 1.000 palavras nas redações para falar de tudo. E mais 1.000 palavras nas cartas de recomendação. Então, não dá para falar tudo, porque também a gente não consegue entrar na profundidade que precisa para ter aquele detalhe, para mostrar o que aconteceu, por que é importante, por que você está contando para o Emissione do Camerim, se a gente tem 20 histórias, mas tudo de, sei lá, duas frases. Aí não vai ficar interessante. Então, para as pessoas que estão pensando agora, eu indico super para para pensar. Que nem um produto no mercado, né? Se fala de, ah, faz isso, mas também isso, mas também aquilo. Geralmente você não vai comprar. Você vai comprar um produto que fala, não, a gente faz assim, melhor do que todo mundo. Aí é o nosso valor no mercado. Acho que aí é importante pensar sobre seu perfil do mesmo jeito. e ficar muito focado nisso, não ficar, ah, mas talvez isso, talvez aquilo, mas também isso. Aí fica muito mais fácil para eles entenderem. E aí, por exemplo, Harvard, no seu caso, elas recebem mais de 10 mil applications por ano. Então, se é uma coisa difícil a entender, não muito coerente, não tem para que continuar lendo. Tem muitas outras pessoas que talvez fizeram uma coisa mais focada. É verdade. É, é verdade. É muita gente. E, Aline, acho que você estava falando um pouco disso, mas você pode explicar. Trabalhando com seus clientes, o que você percebe que as pessoas mais sofrem, né, struggle para conseguir fazer um bom application? Eu acho que são três coisas principais. Eu acho que o primeiro é o time management. Como você falou, eu tenho muita coisa para fazer, como que eu faço tudo, mas também o que realmente eu preciso fazer. Eu acho que é importante ficar pensando de quais são todos os passos e organizando para fazer tudo aos poucos. Também tem muita gente que pensa, ah, eu não vou nem pensar em nada até ter a nota do GMAT. Se você vai ter o GMAT um ano antes de começar, tudo bem. Pode ficar tranquilo. Mas para quem está estudando agora para ficar em round one esse ano, já precisa começar a pensar nas histórias, nas cartas, talvez nas escolas. Pode ter um plano A, a nota vai assim. Pode ter um plano B, a nota vai assim. Claro. Mas para deixar tudo para depois do GMAT, deixa você com pouco tempo e aí você ou tem que limitar o número de escolas que você acaba aplicando ou aplicar com talvez não uma qualidade excelente ou deixando para round two. Então, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas pensam, não pensam muito no início. Então, eu sempre falo, você tem 20 minutos por dia ou você tem, sabe, duas horas por semana para dedicar alguma coisa. Mesmo estudando, mesmo trabalhando. então, já começa a utilizar esse tempo para começar a desenvolver as materiais. Eu acho que o segundo também é escolher as escolas. Eu sei também que a gente tem um histórico sobre isso também, que também, se você quer contar sua experiência. Mas aí, pensando em quais escolas realmente faz sentido para você, porque acho que tem muitos stereotypes sobre as escolas, tipo, ah, que ela é só para quem fazer marketing. Tem um marketing program sensacional, mas também tem muita outra coisa. Então, vai além dos stereotypes e também dos rankings. Os rankings são importantes também, mas olha o currículo, a cultura, as pessoas vão para quais indústrias, tem muita gente de tech, mais de finance. Então, acho que é muito importante olhar isso para escolher as escolas certas, para que você também tenha uma boa chance de ser admitido, mas também para ter alguma escola que realmente atende as suas necessidades no curto e no longo prazo. Sim, eu acho que da minha experiência foi muito difícil, porque eu tinha muito pouco tempo e eu não conhecia. Eu acho que tinha, tem muitas pessoas que já tem uma noção, conhecem pessoas que foram, já visitaram. Eu nunca fiz nada, então assim, se você falasse para mim Kellogg, eu falava que é Kellogg, eu achava que era cereal matutino, sabe? Não conhecia. Aí, falava da rosa, eu falava, gente, Stanford, que é a mais difícil, a mais concorrida, eu nem sabia que era entre os melhores programas de MBA, nem sabia, sabe? Então, para mim foi assim, gente, como é que eu vou entender? Tem o estereótipo, mas tem, como você falou, você pesquisar, entender, e eu acho que o que ajudou, entre aspas, é que por conta da pandemia, tinha muito evento online de todas as escolas. Então, quando eu falei, eu acho que eu quero fazer o MBA, eu entrei no site dos nomes que foram aparecendo, e já fui me inscrevendo no webinar daquela semana, eu lembro que por duas semanas tinha algum webinar todo dia, porque, lógico, eu talvez não tenha feito a escolha mais racional e bem pensada, porque tinha as vezes que eu entrava assim no webinar e falava, gente, não bateu santo, eu não vou nem perder mais tempo, porque eu não tinha tempo para investigar, né? E eu fui muito também pelos nomes mais conhecidos, às vezes, tem uma escola até que é menos conhecida e que eu ia gostar muito, eu pensava em Cornell, por exemplo, porque Cornell é uma faculdade agrícola e tem o programa Johnson de MBA, mas é muito pouco conhecido e eu tinha medo porque eu quero voltar para o Brasil e trabalhar com agricultura, muitas poucas pessoas que trabalham no Brasil com agricultura vão fazer o MBA fora, então, eu tinha medo de chegar e ninguém nem saber o que eu tinha feito, o que aquilo valia, o que significava, eu acho que um nome como Harvard, não adianta, todo mundo vai identificar com alguma coisa, vai conectar, sabe? Então, talvez é um motivo superficial, mas eu acho que ele foi um pouco estratégico no meu caso, de ter pouco tempo e da carreira que eu quero, onde eu quero estar no futuro. Sim, com certeza, e eu acho que tem muita gente também que pensa, ah, eu vou aplicar para 10 escolas, aí também acho que não é legal, pode e pode, mas aí você aplicou para poucas escolas, porque você ficou muito focada, e também pensar que, ah, tem round 1, tem round 2, então, você também pode aplicar, por exemplo, 5, 6 escolas, que como a pandemia realmente ficou um pouco mais complicado, com essa questão de vistos, e tem, sabe, mais gente pensando, aí é importante, acho que aumentar um pouquinho para 5, 6, mas também, ah, só tem 3 que eu gosto, mas round 2, talvez tem 3 mais, então, aí é importante para pensar o que faz mais sentido para você, e pelo amor de Deus, tenha uma boa razão para aplicar para 10 escolas, que é, como vocês sabem, é muito mais trabalho do que você acha inicialmente. Sim, porque cada escola, eu lembro que eu te falei, né, eu senti que eu estava tendo dissociação de personalidade, porque você tem que se convencer e convencer que aquela escola, que aquela é a sua primeira escolha, imagina você fazer isso 10 vezes, eu fiz 3 vezes, e eu surtei, assim, porque eu falava, gente, não sei mais para onde eu quero ir, porque eu fiz uma argumentação para 3 lugares, muito boa, e eu me convenci, então 10, eu acho que deve ser difícil, assim, deve ser bem cansativo, porque são mais de 10 essays, né, mais de 10 linhas de argumentação, não é copiar e colar 10 vezes e mudar um pouquinho, não, muda tudo. Muda tudo, e também para pensar que 10 escolas realmente atende suas necessidades, não sei, pode ser que sim, mas também pode ser que não, mas também tem gente que, ah, eu quero fazer para fazer, aí, ok, pode ser que faz sentido, mas a última coisa que eu acho que as pessoas têm mais dificuldade, realmente, são as redações, porque aí eu acho que primeiro as pessoas subestimam o tempo que vai demorar para criar uma redação boa, né, que é muito mais detalhe do que você precisa, mas não é só isso, é conectar com o seu perfil, é conectar com os valores da escola, é conectar histórias entre si, e pensar de, ah, como eu estou apresentando essa informação, faz sentido, não faz sentido, eu estou escolhendo as histórias certas para um formato pequeno, aí, acho que isso é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de montar uma redação. Sim, eu lembro que foi difícil, porque você tem que dedicar muito tempo, e eu estava estudando para o Dimeth também, e aí, por exemplo, primeiro a gente fez o plano, né, ó, Rafa, fizemos todo esse pensamento, essa estratégia, pensa aí como que você quer montar a sua redação, então eu falei para você, ah, eu pensei de começar com essa história, depois contar essa, aí falar isso, aquilo, aí a gente validou, e aí eu fiz escrever, e aí quando eu escrevi e mandei para vocês revisarem, eu me assustei, porque a quantidade de comentário que tinha para eu ler, entender, responder, ajustar na redação, toma muito tempo esse processo, porque não é só você escrever e você corrigir, é eu entender, refazer, mandar de novo, aí mais um monte de comentário, mas acho que é o único jeito de você chegar num lugar que está muito boa essa redação, e ela tem grandes chances, porque vão, imagina, vão ler 10 mil redações, e a sua tem que ser uma das escolhidas. É, que tem que ser memorável, né, que aí eu acho que ia escrevendo, por exemplo, tem muitas pessoas que gostam de fazer uma versão do currículo, tipo, em narrativa, em versão narrativa, aí não fica muito interessante, é bem melhor colocar histórias, usando aquela metodologia STAR, que é Situation, Task, Action, Result, porque aí a gente consegue ter uma visualização um pouco da sua vida, das suas histórias, e fica mais interessante, também fica mais memorável, porque, por exemplo, ah, lembra aquela história do cavalo dela, ou lembra aquela história do, tem um cara que escreveu sobre um show de drag que ela fez, que foi muito interessante, muito legal, que foi uma redação mais dos seus hobbies, e tal, e foi muito legal, até agora eu lembro essa história, então isso é muito importante, ter o detalhe que você precisa, o tema que você precisa, demora, é um processo também de tatear um pouquinho os assuntos, as ideias, para chegar bom no produto final, que vai realmente dar, fazer que você tenha sucesso, mas aí também, de novo, precisa de tempo para fazer as decisões. Sim, sim, e eu lembro que nessa questão da redação, uma coisa que foi difícil é porque... Aí, eu acho que uma outra coisa que... Ui, cortamos. Não, acho que trago um pouquinho, mas acho que estamos agora, bom agora. Opa, pode falar. Não, pode falar, que eu ia mudar de assunto. Talvez, não sei se você tem mais alguma dica, né, de do's and don'ts da redação, mas o que eu falaria é que você vai testando também, né, porque você não começa com uma redação do tamanho que ela vai acabar, às vezes ela começa maior que você não consegue diminuir, aí depois você percebe, putz, não vai dar para contar essa história. Eu lembro que eu fiquei triste porque toda a minha história tinha muito a ver com a minha vida pessoal, minha família, né, minha infância, então eu consegui contar do meu avô paterno, mas eu queria falar da minha avô materna, que, nossa, vai ter exemplo, e não coube, e não encaixou, e eu lembro que eu fiquei muito magoada, eu lembro que eu coloquei um comentário, mas eu queria muito falar da minha avô, mas eu acho que você também tem que aprender, não vai dar, talvez você consiga colocar em outro lugar e às vezes não consegue. É, isso é também para a gente muito difícil aqui, ah, não, adoramos essa história, mas pensando em qual vai ser melhor para a sua estratégia, ou pensando no mix de histórias que a gente precisa fazer, talvez isso fique um pouco repetitivo, talvez não agrega tanto valor, eu acho que também na redação de Harvard, e você também pode falar da sua experiência, claro, é difícil achar aquele mix de personal e professional, porque você pode escrever uma redação de 10 páginas, mas também, eles não vão ler tudo, parece que você não consegue se filtrar, e não criar um argumento muito forte que convence a pessoa, que se a gente pensa nos dias de hoje, tipo TikTok, se é um vídeo mais de 7 segundos, quase ninguém vai assistir, então, aí é aquela coisa de ter que pensar, ah, eu quero mostrar da minha excelência, excelência profissional, minha habilidade de trabalhar com grupos diversos, experiência internacional, motivos para as metas, então, acaba sendo difícil de ser, de cortar as histórias, mas acho que é muito importante pensar como um rol, como que vai ficar, um inteiro, como que vai ficar para mostrar seu perfil. É isso, Ellen, não sei se tem mais algum ponto que você quer passar, senão eu posso contar um pouquinho para o pessoal como foi trabalhar com você. Ah, ótimo, aí eu acho que a outra coisa seria não deixar suas cartas de recomendação para o último momento, elas estão fazendo um favor para você, elas não ganham nada de troca para isso, então, deixar para uma semana antes do prazo não é legal, claro que também o cara pode simplesmente dizer não. E se você trabalha, por exemplo, na McKinsey, no Itaú, um lugar que tem bastante gente indo, tem muito recommender que só aceita escrever uma carta por ano, duas cartas por ano, que aí fica uma carta mais valorizada, que é bom, mas aí, ah, não, ele vai escrever, ele me gosta muito, não, desculpa, já estou escrevendo duas cartas esse ano, não vou conseguir, então, acho que pensar nos recommenders cedo e já falar com ela e já começar a escrever cedo é interessante, porque aí eles não tem nada de, eles não tem nada de ganhar se você passa ou não. É verdade, e como você falou, né, por exemplo, eu, quando eu fui falar com os meus recommenders, eu acho que tinha talvez um mês, um pouco mais de um mês, porque quando eu fui falar com você, tinha dois meses até o deadline, então, não foi muito mais que isso, e eu lembro que eles ficaram super felizes, falaram o que iam fazer, que logo iam me mandar, e aí eu falava, e aí, como é que tá? Ah, não, vou ver, vou ver, e aí, você terminou a provada? Ah, não, ainda não consegui, então, porque a pessoa tem a vida dela, então, você tem que antecipar que a pessoa vai atrasar do tempo que ela acha que ela vai demorar para escrever, então, realmente, tem que pensar que dá tempo e ficar enchendo o saco. Sim, faz um follow-up tirado, porque também, provavelmente, eles esqueceram ou deixaram para depois, né? Com certeza, com certeza. Então, talvez o que eu posso falar para o pessoal, acho que eu conversei com você e um outro consultor, que eu acho que era só ele, como você falou, não era uma empresa, e eu acho que eu gostei muito de você, porque uma amiga te recomendou para mim, então, eu falei, hum, alguém já conhece a Ellen, e você é muito legal, acho que todo mundo está vendo aqui, né? Sorri, conversa, e eu acho que é um momento tão estressante, a application de MBA e não é gostoso, é muito estressante, e eu só tinha dois meses, então eu pensei, gente, tem que ser alguém que entende muito disso para me ajudar a fazer isso rápido e bem feito, tem que ser alguém que é muito organizado para dar tempo de fazer tudo, mas que também vai ser legal e, tipo, vai me acalmar, porque eu lembro que eu estava muito mal, assim, estressada, e você falava, calma, Rafa, se não der, a gente aplica no segundo round, não é o que eu queria e eu sou muito grata que eu apliquei no primeiro round, que deu tempo, até porque nenhum brasileiro entrou no MBA de Harvard no segundo round dessa turma, mas o fato de eu saber que não era o fim do mundo se eu não conseguisse me acalmava um pouco, sabe? Especialmente para o GMAT, se essa tentativa não vai, uma outra tentativa vai, porque acho que é bom ter o seu plano A, mas criar uma situação que se alguma coisa dá errado, a vida acabou, você não vai acabar tendo sucesso, vai te travar bastante. Sim, com certeza, e eu acho que você e todo mundo que trabalha com você entende muito de MBA e das escolas, então, às vezes para eu descobrir uma informação sozinha ia demorar dias, ficar pesquisando, fuçando, e às vezes eu te mandava um WhatsApp sem um segundo, ah, entendi, porque para o pessoal saber, eu era tão assim, aleatória ao mundo de MBA que quando eu pensei, eu entrei primeiro no site de Harvard, só porque acho que Harvard é a primeira que vem na cabeça da gente, e aí estava lá, as inscrições estão abertas para a turma de 2023, eu era tão desconhecida que eu falei, nossa, estou em 2020, tenho que aplicar agora para ir para lá daqui a três anos, eu não sabia que era o ano de formação, de graduação, eu achei que era, nossa, você aplica agora, demora três horas para começar as aulas, porque é muito concorrido, deve ter muita gente, demora, e eu quase desisti por essas coisas que eu não entendia, então, eu acho que você chegar em uma consultoria que entende, eu acho que para mim teve um valor assim que foi essencial, sabe? Sim, sim, é, e tem também, acho que na parte de definir as histórias, a estratégia, também pode ser um processo bom para acelerar, e também tem uma estratégia que sabemos que vai funcionar e provavelmente que não vai, claro que tem exceções, mas geralmente, ah, esse tipo de perfil não tem, por exemplo, ah, eu trabalhei a minha vida inteira em agricultura e agora quero para o healthcare, provavelmente não vai dar certo, porque aí você não tem nenhum track record que mostra que você vai ter sucesso nessa carreira, aí pode ter pessoas que fazem assim no final e dá super certo, mas a maioria das vezes tem que ter alguma coisa que você traz para a mesa, então, esse tipo de coisa também para não ficar, ah, tentando, reaplicando ou aplicando mais para a round two, aí também acho que ajuda um pouco para ter um plano mais, adequado. Sim, e eu acho que duas últimas coisas que eu falaria, a primeira, você tem um blog, no seu site tem vários artigos e é gratuita para qualquer um que quiser ler e são textos completos, não é coisa curta, aleatória não, gente, tem muita informação, então eu lembro que isso ajudou e eu falei, bom, a Ellen parece que ela entende do que ela está falando, tem muita coisa escrita aqui para eu estudar e no começo é meio assustador porque a gente tem muita coisa, socorro. Então, eu acho que a última coisa que eu falaria é a questão de eu chegar e falar, Ellen, eu tenho dois meses entre o dia que eu estou te ligando e o deadline da primeira que no caso era até Harvard, depois era Stanford e por último MIT, você acha que dá? Aí você falou, olha, é difícil, mas dá, dá, a gente vai ter que acelerar, fazer o GMED, mas, tipo, você mostrou que era difícil e que tinha muita coisa, mas não me assustou a ponto de eu desistir, sabe, essa calibração de ser muito transparente, muito direta no feedback e no tempo, mas ao mesmo tempo trazer esperança, sabe? Podemos fazer, mas vai ter que cumprir todas as metas no momento que a gente definiu, né? Exato, e foi isso, e para finalizar, o seu português é muito bom, a gente sempre conversou em inglês, eu nem sabia se você falava português, achei ótimo. Obrigada, eu estou um pouquinho enferrujada, mas aí dá para conversar. É, Aline, eu acho que eram essas perguntas que eu tinha para compartilhar aqui no canal, tem mais alguma coisa que você quer contar para o pessoal ou compartilhar? Boa sorte para todo mundo, mesmo se você está pequeno para uma turma futura ou não agora, mas boa sorte, e realmente o blog, a gente tenta colocar bastante coisa lá, redações de exemplo, muitas dicas, então, até as redações para entrevistas, estratégias, então, se vocês querem dar uma olhada, acho que você pode deixar o nosso link para acessar. Com certeza. Pessoal, é isso, muito obrigada para a Elin e para todo mundo que assistiu.